Cauê, aquela loja bárbara que tem roupa pra gordo, mas gordo, gordinho, fofo, gordão, o jeito que você for. E roupa bonita, transada e muito barata. Qualidade, olha só, uma camisa como essa, gente, olha que linda. Tem lisa e tem estampada. R$25,00? R$25,00. R$25,00, olha. Lisa e estampada. Bárbara, camiseta com gola portuguesa. Estampada, R$20,00 em várias estampas. Calça de viscose estampada também por R$20,00. R$20,00, baratíssima, hein, regata. Verscose, R$13,00. R$13,00, bermuda em moletom. E moletom até o tamanho 70, R$13,00. Camiseta portuguesa lisa, também R$13,00. Tudo em várias cores, hein, uma super qualidade. Bermuda em coton até o tamanho 70, R$13,00. R$13,00. Agora, por R$10,00 nós temos regata feminina estampada, regata masculina e várias cores e camiseta lisa gola careca. Agora, se você ainda acha que é muito mais de gosto que essas roupas não cabem, olha só o que nós preparamos pra você. O Rufado Sambores, um número circense novo, olha só. Não se frive de um grande prazer da vida que eu quero saber. A Cauê veste você. É, mas veste mesmo, não só você, como vocês todos, que vestiu até nós duas juntas. Então vamos dar os endereços, dá logo. Domingo, das 10h às 5h da tarde, rua Domingos de Moraes, 377, ao lado da estação na roda. Telefone 572-0436. Temos também na Avenida Jabaquara, 939, ao lado do metrô Prasdado. E na rua Manuel Borba, 237, em Santo Amaro. E os dez primeiros que chegarem e quiserem pôr pra cima de R$100, vão ganhar um brinde. É surpresa, gente. Vem correndo, olha aqui. Vem correndo, agora gostaram. O próximo número vocês aguardem, viu? Porque o próximo, nós vamos abrir um circo. É, circo René e Cris, que tá demais. Calma, calma, não fala assim. Calma, vamos tirar juntos, senão não dá certo. Não, calma. É um, dois e já.